Galera, chegou minha lex, é uma lex que eu pedi, ai, ai, deixa eu tirar aqui, ai, ai, caramba, pronto gente, nossa, caramba, eu acho que ela é muito bonita, gente, Michel Dott, chegou, ai, finalmente, depois de muito tempo esperando, vamos lá, deixa eu tirar aqui, a fita, não tem nenhuma fita, engraçado, não tem fita, achei a parte dela, achei a parte de abertura, bom gente, achei a parte de abrir, vou abrir aqui, nossa, caramba, eu quero, eu quero, eu quero, deixa eu abrir aqui rápido, ai, vai minha filha, vai filha, Eu quero você logo, ai, gente, minha lexa, chegou, gente, peraí, deixa eu tirar aqui, gente do céu, chegou, finalmente, em homenagem aos 200 inscritos, Ganhei uma lex, que bacana, gente do céu, eu tô chocado, eu ganhei uma lex, vou deixar ela de castigo, ficou de castigo, ui, ui, Minha baby Alexa, gente, a Alexa finalmente chegou, vou cuidar muito bem dela, ai, Cristo, ficou quieta, é, gente, esse foi o final do vídeo, Não se esqueça de deixar seu like, não se inscrever no canal, que vai ser linda, ficar assim, fui, beijo.